Olá, eu sou a Paula Boarim, mentora de carreira, professora universitária, creator, convidada do TikTok e LinkedIn Brasil, e aqui eu falo sobre tudo o que eu gostaria de ter aprendido quando eu comecei a minha carreira. O que você pode esperar desse podcast? Reflexões, provocações, um bate-papo de amigos tomando um cafezinho, falando sobre vida, carreira, angústias, aprendizados, medos. Sabe aquele bate-papo cabeçudo? Eu amo, espero que você também. Esse podcast conta com o apoio do meu novo curso, Conversas Nem Tão Difíceis no Trabalho. Clique no link no descritivo desse episódio e conheça mais. Geração Superprotegida. Nesse episódio que marca o fim da segunda temporada, eu quero compartilhar com você reflexões, talvez um pouco desordenadas, sobre uma angústia que eu sinto há bastante tempo, e essa angústia envolve amor, novas gerações e superproteção. Eu faço parte dessa geração superprotegida, a partir de 90, 90 pra frente, os millennials e os geração Z são amplamente acusados de terem sido superprotegidos. De certa forma, eu até concordo que houve, sim, maior zelo, talvez maior proteção. E essa sempre foi uma questão na minha vida, né? E depois se tornou uma questão quando eu comecei a trabalhar com jovens, com profissionais dentro do RH, como professora, eu tive a oportunidade de me conectar com outras pessoas que também tinham vivido a mesma realidade e começar a observar padrões. Então, aqui eu quero compartilhar esses insights, essas provocações, já te adianto que eu vou generalizar como sempre, mas meu intuito é fazer com que você aí do outro lado, ao me ouvir, reflita sobre o seu caso e se perceber que faz sentido ter algum tipo de mudança, que comece essa mudança hoje mesmo. Quero começar falando da parte boa, falando sobre o amor. Existe um amor enorme que eu observo nas mães e pais que eu tive contato ao longo da vida. E esse amor faz com que haja um desejo natural de proteger e facilitar a vida dos filhos. Existe um zelo, um cuidado, um desejo profundo de blindar esses filhos do sofrimento do mundo. Percebo que muitos desses pais vieram de uma criação dura, difícil, com escassez. Muitos progrediram por meio do trabalho, da economia, da construção de patrimônio. Foi pedreira. Não foi fácil. Mas eles conquistaram muito. E eu preciso dizer que, nesse momento, eu estou falando da classe média e que, nesse episódio, eu vou me restringir a essa realidade social. Sabe por quê? Porque a superproteção é um fenômeno social. Os pais da periferia não conseguem se dar a esse luxo em relação aos filhos. Contudo, os impactos negativos da superproteção também afetam mais a classe média do que os ricos, por exemplo. Uma vez que esses têm mais dinheiro, networking e poder para resolver eventuais danos que venham a ser notado no futuro do jovem, do filho. Enfim. E voltando aos pais de classe média, quando eles têm seus filhos, eles naturalmente vão projetar nos seus filhos os seus desejos, os seus anseios, aquilo que eles imaginam ser melhor a partir das histórias vividas por eles, a partir das experiências pessoais. E acreditam que isso vai ser suficiente para que seus filhos deem valor para tudo aquilo que eles dão valor. E aqui a gente já tem um ponto de atenção, né? Os pais só valorizam o que valorizam por conta da história que tiveram. Os filhos talvez nunca sejam capazes de atribuir o mesmo valor a algo que não é uma questão para eles. E aqui eu te trouxe alguns exemplos. Por exemplo, os pais que dão muito valor ao dinheiro e os filhos que dizem que dinheiro não é importante. Ou os pais que dão muito valor ao estudo porque não puderam estudar. E filhos que fazem da escola algo de muito pouco valor ou de qualquer jeito porque sempre tiveram acesso a isso. Ou pais que cuidam muito das coisas que têm e filhos que têm tantas coisas que pouco valor atribuem às tantas coisas que possuem. E aqui a gente já pode ter um insight número um desse fenômeno, né? O que valorizamos fala muito da nossa história e da nossa falta. Então, só acreditar que a fala será o suficiente para que seu filho valorize as mesmas coisas que você valoriza é cair em um erro muito comum. A gente geralmente valoriza aquilo que a gente teve que lutar por, aquilo que a gente teve que dar uma contrapartida ou ainda aquilo que faltou em nossa história. Quem ama cuida, não é assim que dizem? E quem ama quer ver o outro bem? Quem ama sem perceber, na ânsia de dar muito amor, pode superproteger? Como eu disse, minha geração é fruto de pais que foram, na sua maioria, muitas vezes frustrados na infância. Frustrações de querer ter e não poder, de usar tudo de segunda mão, quando tinha para usar, de passar vontade de comer coisas, de ter uma vida muito restrita mesmo. E a partir do momento que houve um progresso e o passado foi tão duro, de novo, é mais do que natural que eles queiram que o filho não passe por isso. A superproteção vem muito dessa intenção de... Eu não quero que o meu filho sofra. Eu não quero que ele passe pelo que eu passei. E a superproteção, de acordo com a Anaída Mico, psicóloga, pode gerar um sentimento de inutilidade, uma vez que passa-se do limite do normal, do natural, do equilibrado, vamos dizer assim. A sensação de que as coisas se resolvem por si, promovida por pais que estão sempre presentes e atuantes, gera adultos inseguros, porque não tiveram a vida. Uma oportunidade de se provar, ou até mesmo de ter vitórias pessoais. Muitas vezes se tornam adultos que não são capazes de fazer enfrentamentos, tomar posições, que não desenvolveram autonomia. Falando do ambiente de trabalho, é ainda mais complicado, pois muitos pais buscaram focar no estudo para que o filho pudesse ter toda a oportunidade que, de novo, eles não puderam ter. Mas isso faz com que os jovens entrem tardiamente no mercado de trabalho. E o choque, eu posso te garantir, é muito grande. A família tem tolerância aos nossos erros, não é? E as escolas, ainda mais as particulares, as faculdades também, também tiveram uma tolerância talvez acima da média, porque infelizmente, apesar de falarmos de educação, é acima de tudo um negócio. E nos últimos anos, as escolas perderam muito do seu poder de educar e de colocar limites, até para sobreviver às novas demandas trazidas pelas famílias. Mas o mercado, você sabe, o mercado de trabalho não está nem aí. Quem não se adequa, quem não performa, roda. Se engana quem pensa que empreender talvez seja um caminho mais fácil para esse grupo, uma vez que a habilidade de resistir e superar a frustração é fundamental para ter sucesso no empreendedorismo. Ainda, vamos lembrar, quantos jovens nós vemos por aí com falas como Ai, eu não sei o que eu quero, ai, eu não sei o que gosto. Às vezes fico me perguntando se isso é fruto de um excesso de possibilidades, de um excesso de poder de escolha, ou ainda se nada mais é do que um sintoma de uma superproteção que faz com que adultos quase sentem e esperem condições perfeitas para começar a sua vida profissional. Mas aqui eu te questiono, será que essas condições existem? Quantas pessoas realmente amam 100% aquilo que fazem? E quantas fazem o que precisa ser feito até encontrar aquilo que realmente amam? Eu sei, ouvinte, eu sei que talvez você queira dizer aí do outro lado que as coisas são muito difíceis hoje em dia, que não existem oportunidades e eu concordo com você. Mas se você faz parte da mesma geração que eu e tem uma história similar a que eu tenho contado aqui no podcast até o momento e faz parte da classe média, sabe muito bem que os nossos tataravós, bisavós, avós e pais partiram de condições infinitamente piores do que a nossa. E que faz parte da distância que tomamos olhar o passado de forma mais idealizada, romantizada, acreditando que antes era melhor. Mas será que era? Tínhamos menos leis, as mulheres tinham menos poderes, existia muito menos possibilidades, uma vez que a tecnologia não existia. Será que realmente o passado era tão melhor assim? Ou será que cada década, cada era sempre oferece novos desafios e infelizmente parece que nós não temos as mesmas condições de resistir e lutar diante dos desafios que são apresentados a nós? Frustração, responsabilidade, não, limites, o se virar pontualmente também é importante para os filhos. Talvez você aí esteja pensando, mas nossa Paula, você nem é mãe, o que está falando? É fácil falar dessa posição. É verdade, é muito fácil falar dessa posição. E eu não falo aqui como mãe, não saberia avaliar o que é ter uma responsabilidade nas mãos, a responsabilidade da vida de uma outra pessoa. Mas falo como filha, né? Filha de uma mãe que buscou, na sua medida, nos superproteger. Talvez o que tenha nos salvado tenha sido, infelizmente, a morte do meu pai. Um evento horrível, né? Mas que trouxe como fator positivo essa oportunidade de experimentar a frustração, de ter que trabalhar cedo, de ter que se virar, de ter que resistir, de ter que desenvolver resiliência. E hoje eu vejo que foi um aspecto positivo da história. Por mais que, de novo, o fato em si tenha sido horroroso e tenha provocado outras faltas. Mas trouxe esse lado positivo. E aí eu falo a partir dessa minha história, falo a partir das histórias vencedoras que eu conheço. Geralmente as pessoas que têm algum sucesso na vida se frustram, né? E conseguem dar a volta por cima a partir da frustração que sofrem. E aqui talvez a gente consiga extrair um insight número dois, que é nem toda ação com intenção positiva terá efeito positivo. Às vezes a gente deixa de falar um não, porque a nossa intenção é positiva, mas às vezes a ausência desse não vai ter efeito negativo. E por vezes dizer um não vai te encher de culpa, mas é um não que vai construir força e resiliência no seu filho, porque é um não que vai ser para o bem. Por mais que você sinta internamente que você é um criminoso, uma criminosa, por dar esse não. Chegamos então no ponto número três dessa minha reflexão, que é quanto custa a superproteção? Eu tenho para mim que esse fenômeno gera custos para ambos os lados. Para os pais, costuma custar muitas vezes as suas necessidades pessoais, os seus desejos, os seus sonhos, a negligência da possibilidade de viver um amor feliz. Quantos filhos dessa geração que eu faço parte não ouviram que seus pais não se separaram por sua causa? Clássico exemplo de intenção positiva com efeito negativo, uma vez que o exemplo fala mais do que tudo. Chegamos a ver até mesmo pais que abdicam totalmente da sua vida, em alguns casos em detrimento da vida dos filhos. Mas e para os filhos? Que custos isso gera? Depende, né? A gente tem aqui duas possibilidades. A do filho que, entre aspas, não deu certo, que continuará provavelmente por muitos anos, enquanto adulto, ainda dependente dos pais. E não só os filhos, mas os filhos dos filhos, algo que é muito comum, tanto que a gente vê estatísticas de que, muitas vezes, quem mantém uma casa, os filhos, os netos, são aposentados. Então, é uma situação que a gente observa já hoje, inclusive nas estatísticas. Até esse ciclo se romper, também vai ser difícil para esse filho, já na fase adulta, lutar para amadurecer e crescer. Para aqueles filhos que, entre aspas, deram certo, o peso vai ser grande também, porque dar conta de todas as expectativas dos pais é complicado. Os pais superprotetores, muitas vezes, esperam filhos perfeitos e bem-sucedidos, afinal, eles tiveram tudo. É difícil ter que andar por um caminho que você não vê sentido e que não foi escolhido por você. E mais difícil ainda acreditar que você só será amado se seguir essa cartilha. Ainda, muitos desses filhos que, entre aspas, deram certo, se sentem na obrigação de devolver aquilo que receberam. E aqui, gente, a gente compreende que a nossa forma de amar, às vezes, ela é desequilibrada, né? A gente deveria ter aprendido a dar de forma saudável, mas, muitas vezes, nós não fazemos isso. Nós nos damos na totalidade. A gente até usa essa expressão, né? Eu dei tudo de mim. Quando a gente dá tudo de nós, a gente está dando um amor sufocante, que, hora ou outra, consciente ou não, cobrará da pessoa amada tudo aquilo que deu. Aqui, temos um terceiro insight. A superproteção costuma custar caro para todos. Nessa dinâmica de superproteção, podemos concluir que não existem vilões nem vítimas. As pessoas são como são. Pessoas erram, sejam pais ou sejam filhos. E nesse podcast, de jeito nenhum, eu quero apontar culpados. Isso até pouco importa. Todo mundo, eu tenho certeza, que fez o que fez, dando o seu melhor para o melhor. E agora, adultos que somos, cabe a nós rever as dinâmicas, que já não fazem mais sentido, e mudar, na nossa vida, aquilo que já não mais funciona. E se você é pai e mãe, e nesse momento me ouve, me permite um aconselhamento, considerando que eu, talvez, seja a ponta, que cuida dos seus filhos, às vezes, lá na faculdade, dando aula para ele, lá no RH, que já esteve sentado na mesa da sala de mentoria, com pais e com jovens. Não deixe de permitir ao seu filho a dádiva da frustração, a dádiva do não, a dádiva dos limites. Você, com todo o amor que você sente, sem dúvida, vai saber colocar isso de uma forma bacana, e vai propiciar para o seu filho o desenvolvimento de uma resiliência, de uma força, de uma resistência, que vai fazer toda a diferença na vida adulta, nos relacionamentos interpessoais. E por que não, já que o podcast fala sobre isso, na carreira também. E aí, fez sentido? Então, você já sabe o que eu vou te pedir. Compartilhe esse episódio com quem você sabe que pode precisar. Avalie aqui no Spotify com cinco estrelinhas, porque ajuda muito o meu trabalho a ser ouvido por mais pessoas. E se você perdeu algum episódio da temporada 1, ou da temporada 2, aproveita que agora é a hora. A gente vai ter um intervalinho até a próxima temporada, mas logo, logo eu volto com a temporada número 3 do Mas e aí, Paula? Muito obrigada pela companhia até aqui. Nos encontramos em breve.